Senhor presidente, público presente, Renato, Carchel, Edson, bom, todos os presentes aqui, maestro, boa noite, a todos uma boa noite, Adriano, acho que eu viro para o Carlão, bom, enfim, a todos uma boa noite. A princípio, gostaria, o vereador Rodrigo não está aqui, né, mas eu ia deixar cientificado, eu vi que ele comentou uma questão acerca de um projeto de filmar as licitações, e eu vi que no dia 28 do 3, eu vou perguntar aí, né, depois eu falo com ele pessoalmente, mas esclarecendo aqui, o prefeito soltou uma nota dizendo que algumas ações com relação à licitação, que vai filmar todas as licitações, então são atos, que vai inclusive convidar os vereadores para participarem desses procedimentos, né, vai dar mais cursos, né, segundo ele, para a equipe de licitação, que não são funcionários, são funcionários concursados, né, Marquinhos, e disse ainda que vai nos convidar, vereadores, para estar acompanhando. Então, só a título de informação, porque quando ele falou, me chamou a atenção este fato. Bom, eu gostaria de ressaltar que o Sando já mostrou, teve essa semana a caminhada do LARCAB, promovido pelo LARCAB, de conscientização da pessoa com autismo, né, da conscientização acerca do autismo, estive presente também, foi uma bela ação por parte do LARCAB, sabemos das dificuldades, dos problemas que afligem não só a pessoa com essa deficiência, né, Renato, mas a família como um contexto e a sociedade tem que estar atenta, sim, ajudar no que for possível, porque só quem passa pelo problema sabe das dificuldades. Então, o problema que eu digo é as dificuldades naturais, não por conta da criança com autismo ser um problema, né, Mestre? A gente fez bem claro que algumas pessoas colocam palavras e a gente não falou, mas sabemos que, enquanto sociedade, temos que atuar para ajudar essas famílias com... não só por conta do autismo, mas toda a família que tem problemas com crianças com deficiência, né, Marquinhos? As dificuldades são muito maiores e, assim, a sociedade tem que caminhar para ajudar essas pessoas. Se teve também a oportunidade de acompanhar um trabalho do DEMA, da Capoeira, acho que tem uma foto aí, o DEMA, figura conhecida aqui, é um professor de Capoeira, agrega valores, né, com as suas aulas de Capoeira aí, até, já foi professor da rede, né, Carlão? Não é mais, né? Mas, enfim, está aí ajudando em ações que visam agregar, harmonizar a comunidade, então isso é muito importante. Só estive lá eu, o vereador esteve também, né, Edu? Estivemos passeando lá e verificando esse trabalho que ele e o professor Anderson promovem com muito carinho, trouxe pessoas de muitas cidades da região e do Estado aí, ajuda até a divulgar nossa cidade, de certa forma. Então, parabéns ao DEMA aí, publicamente, eu cumprimento. O vereador Sandro falou aqui dos parquinhos, eu já ressaltei algumas semanas aqui, o vereador Edson sabe bem disso também, Edson Ruiz, secretário, o quanto tenho cobrado do Poder Executivo a manutenção de todos os parquinhos do nosso município. Até mostrei fotos aqui de uma região da Planalto, onde está lamentável algumas condições, até perigoso para nossas crianças. A área de lazer está se tornando uma área de perigo até. Então, ele falou acerca de uma... A Ana até cumprimentou ele, eu também o cumprimento, pelo projeto, embora tenha que verificar as questões técnicas do projeto, mas, Ana, até lembro que teve uma indicação 656-2014, nossa, com o mesmo tema, e até fiz com você, mas você já tinha feito anteriormente, em mandatos anteriores, e trouxemos, inclusive, umas ideias da ACD, naquela época. Então, de fato, é um outro tema que tem que ser levantado, como eu disse, acerca do Larcabi anteriormente, no que se trata das crianças com deficiência, tem que ter condições de integrá-los à sociedade, trazer o lazer, pois merecem toda a atenção da comunidade, principalmente do poder público. Toda ação do poder público que possa vir aí, agregar valores para a vida dessas pessoas, que são iguais a nós, tem que ser valorizada. Então, cumprimento também o Sandro, e se, tecnicamente, não for possível andar o projeto, eu estarei falando com ele, a Vera Donando também já falou aí, acho que temos que unir forças para batalhar por isso. E também, ressalto aqui uma indignação com o fato de que há tempos tem se falado isso, e nenhuma ação tomada. Vou continuar cobrando, faço parte do governo, e vou continuar cobrando o prefeito para que assim proceda, pois temos que estar atentos a algumas questões. Exemplo de bons trabalhos feitos com pessoas com deficiência são as entidades que nós temos na cidade, e acho que unir esforços com eles, com essas entidades, é uma forma, está aí, por exemplo, o Renato, que é uma pessoa voluntária em algumas entidades, inclusive o Larcabi, não é, Renato? Tenho certeza que vocês lá poderão ajudar muito, então já ajudam muito, e nessa questão, porque nas entidades há os parquinhos, nós precisamos de áreas públicas, para que famílias possam no final de semana também fazer proveito e uso disso. Então fica aí também o meu aplauso ao vereador Sandro e vereadora Ana, preocupados com essa questão dos parquinhos. Não diferente, fica aqui a minha indignação em relação aos parquinhos, do dia a dia aí, das crianças, do lazer, do dia a dia. Tenho ressaltado e batido na tecla aqui, não só aqui publicamente, mas lá junto com o Poder Executivo, com relação a todos os nossos parquinhos. Não é só a condição dos brinquedos, falta de iluminação também, isso me entristece, sabemos que são dificuldades financeiras, mas temos que buscar ações aí. O povo já está com dificuldade em muitos casos, e acho até às vezes, digo que, quando a cidade está em condições boas, e os parquinhos, por exemplo, talvez isso ajude a amenizar um pouco aquela angústia de raiva que nós temos da política, alguma raiva que nós temos das dificuldades financeiras e tudo mais. Então, continuo na luta aí pela manutenção de todos os nossos parquinhos, do nosso município. Já até brincaram comigo, Paulo, você é o vereador do parquinho? Sou. Temos que trabalhar por isso, porque as áreas de lazer são de suma importância. As áreas de lazer harmonizam a comunidade, agregam as pessoas, agregam valores, faz com que as pessoas se conversem, se olhem, se comuniquem. Isso ajuda naturalmente toda uma comunidade. Assim nós temos que agir. Aliás, quando tem um parquinho quebrado, vai criança lá, quebra mais ainda. Quando os parquinhos estão em ordem, as famílias cuidam, e é isso que nós precisamos fazer. E quando eu falo parquinho como exemplo, todas as áreas públicas, toda qualquer praça é assim. Falando em praça, hoje estive com o vereador Nil, né, Nil? Teve uma postagem, nós vimos no aquário, tem foto aí, Sônia, do aquário. Isso aí, por exemplo, é uma calçada, mostrando, por exemplo, toda a água suja, o pessoal lava, do lado do aquário, vai para as águas pluviais e vai para o rio, e vai para a lagoa, pode passar. Isso aí só citei lá, a gente está verificando, aí a tubulação de águas pluviais. Estivemos com a presença do Paulo, do CERM, e também com o branco da Sanebave. Porque quando eu vi a postagem, muito preocupou. Aí a tubulação, pode passar, por favor. E aí, a condição da nossa lagoa. É fato, eu e o Nil já estamos há tempo brigando para fazer o desassoreamento da lagoa. Isso é fato. Pode continuar? A gente vê aí, até na foto aí também, a gente vê que tem até uma ilha dentro já da lagoa, pode continuar, parte de cima da lagoa. Acabou, né? Obrigado, Sônia. Bom, é um problema. Agora, qual que está acontecendo lá? A postagem foi que estão jogando esgoto na lagoa. Não, não é esgoto na lagoa. Fomos lá verificar, até pedimos fazer, né, vereador Nil, analisar a água para ver, mas os técnicos da Sanebave foram conosco. Agradeço o Branco, o Ricardinho encaminhou o Branco lá para falar conosco. E deixou bem claro, de fato, ali não tem mais a nascente, vereadora Flávia. Toda a parte de cima lá, a nascente, infelizmente, acabou. Não está tendo o curso natural da água mais lá. Precisa se trabalhar para recuperar aquela nascente, ou ações para se recuperar aquela lagoa, porque ela vai morrer. Até surgiu a ideia de se bombear a água de baixo para cima, porque não tem mais oxigênio. A água, inclusive, não passa para a lagoa de baixo. E a água parada está acontecendo isso. A própria lavagem das calçadas está descendo a água suja. Até o... Me perdoem, me permitam falar o cocô do cachorro, né, Flávia? Natural. A gente lava a calçada, vai. São situações naturais. Aquela primeira imagem que eu mostrei da água é a água suja, que vai para a lagoa. E vai criando uma situação deprimente ali na lagoa. Falamos com o Balu, o secretário, cobrando novamente, né, Nil, o desastoramento da lagoa e ações para tentar recuperar aquela lagoa. Senão, vai se perder. Então, estamos no pé do Poder Executivo. Então, não se trata de esgoto lançado por culpa da Sanebave. Pedimos para que se faça uma análise, uma busca, porque, às vezes, tem cidadãos, infelizmente, não estou culpando ninguém, nem estou generalizando, mas há cidadãos, às vezes, que ligam. O esgoto em tubulações pluviais. Pode acontecer. Mas os técnicos lá da Sanebave disseram que acreditam que isso não aconteceu. Fiquei muito feliz com essa notícia. Mas, às vezes, no entupimento do esgoto, naturalmente, a água transborda e vai, naturalmente, pelas águas pluviais. Então, pode acontecer. Então, são situações que ocorrem, eventualmente, mas o problema é que não está tendo mais fluidez da água ali. Então, precisamos verificar essa lagoa, senão nós vamos perder a lagoa do aquário. Estivemos trabalhando nisso, não é, Nil? E sobre manutenção, eu quero também manifestar aqui um pouco da minha indignação. Eu tenho visto a manutenção em algumas escolas, que a coisa não anda. Eu tenho falado muito com o secretário da Educação, com o Gil. Acho que tem que ter uma equipe de manutenção, inclusive estão trabalhando para isso, já falei há tempo, mas tem coisa que não anda. O vereador Edu falou há algum tempo aqui de um problema na escola da Vila João Estreis, e eu estava acompanhando antes dele, ou junto, ou antes, não demonstrei aqui. Mas é fato que desde lá não arrumaram, Edu. É triste. E eu tenho pautado isso, cobrado isso. Sabe? Falei com o secretário, falei com o executivo, isso é um pouco triste, são diversas escolas. E a gente percebe algumas vezes, também falo com diretores, que está meio que assim, o diretor tem que se virar. E a gente sabe que ele não consegue se virar também. Secretário, precisamos trabalhar bem isso, porque realmente a manutenção nas escolas tem que ser primordial. Porque se não corrigir de imediato algumas situações, piora. Um telhado quebrado, vai infiltrando água, vai piorar. O despesas vai ser maior amanhã. Nós temos que ajeitar isso, ajustar isso. O secretário Val também, vejo aqui, sabe as dificuldades que são, sabemos, compreendemos, mas o fato é que está demorando muito. Então fica aqui minha indignação. Como a gente tem dito sobre as lâmpadas, aliás, sobre educação, falei hoje com o Gil, as lâmpadas, as quadras, aquelas quadras que ficam vinculadas à educação, como o SIC, como o Franco Montoro, como o Jair Mendes e Barro, tudo apagado. E eu tenho pedido há tempo isso para o Poder Executivo. Eu faço parte da base, mas estou meio desanimado. Então a gente precisa promover ações, regularizar essas condições de manutenção. Nós precisamos, está aí... Ah, isso são umas iluminações que agradeço o CERM essa semana, colocou foto aí, que foram colocadas essa semana. Essa é lá na Cândido Portinari. Então são ações boas, feitas. Pode passar mais uma, Soninha? Aí lá na Cândido Portinari também, Santa Claudina. São braços de luz, estou pedindo em outros lugares também. Agradeço ao CERM, ao Paulão e ao Baluque, e a toda a equipe de iluminação. Acho que tem outra aí da Vila João XXIII também, que é na Papa Piu, com a Papa Clemente, que é um posto que estava lá, uma região que ficava escura à noite. E tem muitas outras áreas ainda que temos visto. O vereador Márcio, sei que também trabalhou lá na região da Santa Cândida, algumas iluminações lá, também pautei aqui o assunto. E temos que trabalhar, buscar essas... Isso é manutenção. E precisamos, urgente, tratar a manutenção com carinho. O que mais? Manutenção também, de nossas ruas, buracos. Eu já falei que o CERM tem que ter uma equipe de manutenção dele, porque ele abre os buracos para fazer os concertos de manutenção de águas e esgoto, e depois ficamos lá três, quatro, cinco, um mês, com aquele buraco atrapalhando a vida de todo mundo. Sei que algum tempo tem que ficar para ver se não dá vazamento, mas está muito tempo. Isso incomoda demais. E eu digo sempre com o exemplo o seguinte, é o exemplo da lâmpada queimada na frente da minha casa. Uma lâmpada queimada, quando o cara liga para você, para nós viradores, inclusive, para reclamar de ser uma lâmpada, é porque está incomodando ele. E quando a gente pede, ou ele liga diretamente para a prefeitura para resolver, é um grande favor que está sendo feito para o Poder Executivo. E ele tem que resolver de imediato. E quando não resolve, Florentino, é só uma lâmpada, me incomoda o tempo todo, e daí a gente começa a observar as outras coisas. E é natural. A manutenção tem que ser feita constantemente. Nós temos dificuldades. Os matos, vejo que estão limpando bastante, mas estão em muitas áreas ainda. Aí é fato. Esse ano está até melhor que o ano passado. Muitas áreas onde passa mais gente tem, mas tem muitas áreas centrais de bairros que ainda tem muito mato a ser limpado. Leitos dos Rios, tenho falado há tempo. Continua lá sujo. Em Túlios, o Paulão disse para mim, está reformando os caminhões que estão quebrados para poder limpar. Acho que partir de semana que vem vai dar uma geral. mas estou muito atento, é muito entulho na cidade. Eu não consegui ainda ser atendido em alguns pedidos de moradores. Mas estão me dando essa atenção e eu tenho que agradecer esse ponto também acerca dos entulhos. Então, essa indignação que eu passo acerca dessas manutenções que, para mim, têm que ser feitas de imediato, há uma indignação em geral. Porque a gente padece aí, com pequenos erros, a falta de manutenção, que poderia não prejudicar muita gente. Então, a gente fica aí reiterando constantemente. Recebi uma notícia que, inclusive, o Florentino me passou aqui. Agradeço, Florentino, pela informação. que, inclusive, há uma ata de registro para manutenção dos playgrounds e compra de novos. Agradeço demais pela informação, Florentino. Parece que você está me informando aqui, que, inclusive, recebeu essa notícia essa semana do Poder Executivo. E assim esperamos. Vamos continuar pleiteando. Eu sei que todo procedimento licitatório é demorado, por isso nós temos que planejar para não ter que correr atrás do procedimento licitatório, pois quebrou as situações. Então, fica aí minha fala de hoje e saibam que têm o interesse de agregar valores e ajudar e não simplesmente criticar. Obrigado, uma boa noite a todos.